Olá pessoal, meu nome é Felipe Castelo Branco, eu sou pesquisador do Projeto Portal, uma associação de pesquisa ufológica, uma associação de pesquisa de ciências paralelas. Estou aqui para fazer um pequeno apanhado e mostrar para vocês um pequeno documentário sobre um pequeno segmento do nosso trabalho de pesquisa, de interação e parceria com 49 raças extraterrestres. Eu sei que é meio impressionante falar dessa maneira, já que a maioria das pessoas tem a realidade UFO, como uma mentira, uma loucura, um delírio, são todos malucos que estão perseguindo coisas que não existem, então são hipnotizados. Mas a gente vem fazendo um trabalho super interessante, já são 15 anos de pesquisas, de parcerias com esses seres. São 49 raças de seres extraterrestres. Eles estão presentes aqui no nosso planeta, eles têm uma base aqui perto do município de Corguinho, aqui no Mato Grosso do Sul, onde nós temos um sítio, temos uma propriedade, a associação construiu laboratório de pesquisa, um observatório para fazer essa pesquisa junto dessas 49 raças. E a partir do começo do ano passado, em um desses contatos, um desses seres, que chama Bilu, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, por causa da presença dele no CQC, no programa da Record, em outros lugares aí na mídia, quem acessa a internet já deve ter visto alguma coisa. Então, ele nos pediu para começar uma divulgação aí, principalmente entre a população, porque eles dizem o seguinte, que os governos mentem descaradamente sobre a realidade extraterrestre. É uma realidade física, eles estão aqui, eles mantêm contato com o planeta Terra há muitos e muitos séculos, praticamente nunca houve um corte dessas relações. Legenda Adriana Zanotto E agora chegou o momento de abrir para a população, porque eles estão cansados dessa manipulação, dos governos, não contando a verdade, da ciência escondida. Pesquisa esses assuntos, pesquisa esses fatos, sim, mas longe dos olhos do povo. Não querem que ninguém saiba, eles não querem, não interessam, porque implica em várias coisas. Esse fenômeno implica na mudança das nossas informações, dos nossos paradigmas, da nossa história, das nossas religiões também. O Bilu, esse cerco extraterrestre, é o metro-quarenta. Eu, inclusive, já fiz inúmeros contatos com ele, já conversei com ele cara a cara, já sentei do lado. Poxa, é uma realidade indiscutível. Tem centenas de pessoas da nossa associação. Nossa associação, o projeto portal de pesquisa e fológica, tem mais ou menos três mil e poucos membros ativos, dos quais mil e duzentos e poucos já tiveram contato. Mil e duzentas e poucas pessoas já tiveram contato cara a cara com esses seres. Não só o Bilu, como vários outros dessas 49 raças. Eu sou o Gustavo Guerra, estou no projeto há nove anos e desses anos eu já tive em torno de trinta, trinta e cinco contatos. A metade deles foi com o Bilu. O ponto máximo da experiência que eu tive com ele foi quando eu e duas irmãs fomos até um local lá no projeto e já se passava em torno de uma hora e quarenta minutos de contato, conversação com ele. Ele falou que me tocaria. Naquele momento, só a mim e as minhas irmãs no segundo momento. Ele pediu para eu estender a mão e me aproximando passo a passo. Eu dei dois passos e ele disse mais uma. mas deu o terceiro passo e de repente ele, de uma forma muito rápida, ele baixinho, com metro e quarenta, ele falou verá Bilu como nunca viu antes. De repente ele levitou para cima e na minha direção de uma forma muito rápida e topou na minha mão direita, passando o dedo dessa forma aqui. Levei um susto, confesso. Mas, o que eu posso dizer assim, segundo as informações que nós temos dele, é um contato com o TOC, é um contato de quinto grau, onde ativa a percepção extracensorial. E hoje eu tenho visto essa questão da percepção mesmo, que está florando cada vez mais. Oi, eu sou o Alessandro. Eu sou a Vanessa. Nós já falamos com o Bilu. Várias vezes. E não só com o Bilu, com outros seres também. Com outros seres de outras dimensões. Bilu, ele veio de Pegasus, a gente já falou com outros de Antares, de Capricórnio, de Fledes. E assim, a gente tem para dizer para vocês que eles são reais. Eles são extraterrestres e estão aqui na Terra, querendo nos ajudar, nos passar a informação e pedindo para a gente buscar... Com agradecimento. É isso aí. Eu sou Carlos Roberto de Oliveira, estou no Projeto Portal há 13 anos, e eu já vi o Bilu. Eu já tive diversos contatos com o Bilu. Porém, um dos que mais me marcaram foi quando estávamos em uma atividade lá no Projeto Portal, um grupo de mais de 300 pessoas, e ele dando os recados dele, quando ele pediu o megafone. E a pessoa que deveria levá-lo, falou que esqueceu o megafone há mais ou menos uns 300 metros atrás. Se ofereceu para ir buscá-lo, e ele, Bilu, falou que não precisava, que ele o teletransportaria para o local em que nós estávamos. E fez isso num átimo de segundos. Um outro contato também foi lá no Espírito Santo, estávamos em uma atividade de campo, um grupo de mais ou menos 48 pessoas, e estávamos vendo o Bilu sobre uma pedra, e quando, de repente, o som mudou para mais ou menos uns 20 metros para o lado direito, e ele explicou que fez uma bilocação para melhorar a energia do grupo. Eu sou Edmo Garcia, do Rio de Janeiro, advogado, estou no Projeto Portal há 13 anos, e me sinto muito feliz em fazer parte dessa associação que busca a evolução do ser humano em todos os seus aspectos, físico, mental, espiritual, e ajuda a humanidade. Mas eu estou aqui para dizer a vocês agora que eu tive já três contatos com o nosso queridíssimo amigo, o Bilu. Bilu, como sabemos, é um nome de fantasia, que é um ser de uma integridade, um ser de um conhecimento muito grande vindo de outros mundos. Ele está com esta fantasia, Bilu, para nos trazer uma certa harmonia, diminuir esse temor que se tem dos seres de outros mundos, mas ele é um ser muito importante para nós. Eu tive um contato pessoal, cheguei a tocar nele, ele tocou em mim, e eu me senti muito feliz com isso, e minha vida se transformou, passei a ter uma compreensão muito maior da nossa estada aqui neste planeta. Revelando um intenso, um imenso conhecimento de todo o nosso passado, de todas as vidas que tivemos, está nos observando há muitos e muitos anos, e a gente fica muito feliz em ter tido essa oportunidade, e queremos outras. Assim como você, meu amigo, venha para o Projeto Portal. Aqui realmente está a base do conhecimento, aquilo que precisamos para a nossa vida, para a nossa evolução, para conseguimos aquilo que almejamos sempre em nossas vidas. Meu nome é Luciano Parraga, sou engenheiro mecânico, frequento o Projeto Portal há uns 12 anos, já tive vários contatos com o Bilu, e o que eu posso garantir para vocês é que não tem enganação, ele realmente existe, então venham para conferir. Não é orandir mesmo? Não pode ser orandir. Procurem os núcleos, procurem os endereços nos sites, e venham nos conhecer aqui, fico com o convite. Meu nome é Vanessa Ferreira, tenho 29 anos, sou assistente comercial, participo do Projeto Portal há mais ou menos 8 anos, vou compartilhar aqui com vocês uma experiência, já tive diversas, essa foi a mais recente, eu estava aqui na sede do Projeto Portal, nós fomos direcionados para prestigiar os colegas nossos que cumpriram o compromisso, e estávamos neste local prestigiando o pessoal quando o Bilu apareceu. Ele apareceu fazendo festa, atendendo luz, extrovertido, conversou com a gente, conversou com o Urandir, estávamos todos, pediu para que estivéssemos todos felizes, tranquilos e sem medo, direcionou os trabalhos, e eu faço um convite para vocês, venham conferir. Contatos gravados, filmados, contatos presenciados, individualmente, em grupos de 10, 20, 30, até 200 pessoas, conversando com esses seres, na fazenda do Projeto Portal, ao mesmo tempo, ou seja, é indiscutível você falar, ah, mas é um grupo de maluco, pois é, a câmera filmadora não é maluca, ela filma e grava, os gravadores também, eles gravam e não são loucos, eu tenho que hipnotizar, sugestionar o gravador, gravador, ó, acredita aí que esse aqui é o Bilu, ou tão na filmadora, ó, filmadora, isso aí é um extraterrestre, entendeu? Isso aí não existe, não tem como, as pessoas tentam abafar, ridicularizar, mas não dá mais para ter esse tipo de atitude, o que interessa para a gente é que as pessoas saibam que coisas impressionantes estão acontecendo no coração do Brasil, contatos com raças de seres extraterrestres super evoluídos que estão aqui para dar uma mão, para dar uma força, para dar uma informação, principalmente informação para a gente, porque nós somos enganados diariamente, por todos os tipos de lideranças da nossa sociedade, então eles vão romper com esse muro de silêncio e vão passar a nos dar as informações reais, que vão mudar a sua qualidade de vida no dia a dia. Meu nome é Charles Ferreira de Souza, sou participante do projeto Portal há 13 anos, e moro em Belo Horizonte. Olha, há um ano e meio, mais ou menos, há uns anos atrás, eu ouvi falar sobre o Biru aqui no projeto Portal, as pessoas estavam tendo contato com ele, e eu achei muito interessante, falei assim, ah, eu quero ter contato com esse ser também, e a gente estava, uns quatro pessoas, no milharal do projeto Portal, e estávamos sentados lá, quando de repente, há mais ou menos uns 20, 30 minutos de espera, surgiu um ser chamado Biru, foi interessante porque ele gritou assim no meio do mato, era um lugar descampado, totalmente descampado, não tinha nada, não tinha nada em volta, mato nenhum, e ele falou, Biru, surgiu no meio daquele pasto lá, e foi interessante porque deu para ver ele perfeitamente, um ser humano, normal, comum, mas que se deslocava em uma velocidade muito grande, ele estava a mais ou menos uns 100 metros da gente, dois segundos depois ele estava a 3 metros da gente, e por mais que a gente tentasse enxergar ele com lanterna, luz, a gente não conseguia, aí começou assim, eu falei assim, Biru, olha que legal, eu queria muito conhecer você, aí o Biru respondeu para a gente, Biru está esperando isso há muito tempo, e eu falei assim, aproxima mais Biru, aproxima um pouquinho mais, para a gente poder ver você, e eu falei assim, Biru vai aproximar, e foi interessante, porque nessa conversa que a gente teve com o Biru, foi mais ou menos umas duas horas, eu perguntei coisas pessoais na minha vida, perguntei coisas com relação a quem era o Biru, perguntei para ele assim, quantos metros você tem Biru? ele falou assim, Biru tem 1 metro e 40, de puro músculo, aí eu perguntei para ele assim, não Biru, os músculos estão me comendo vivo aqui, ele falou assim, isso é por causa das suas toxinas, aí ele falou assim, o que são essas toxinas Biru? ele falou assim, vocês comem muita porcaria, acidulantes, químicos e conservantes demais, vocês bebem muito refrigerante, e isso ataca o seu sistema nervoso, e faz vocês ficarem doentes, vocês tem que diminuir essas toxinas, aí eu falei assim, como Biru? ele falou assim, você tem que comer 30% cruzido, 70% cru, 50% menos do que vocês comem, vocês comem demais, aí foi muito interessante, porque o Biru, apesar de ele estar assim, na nossa frente, 3, 4 metros, a gente colocava uma lanterna em frente a ele, e não conseguia enxergá-lo, por mais que estivesse ali iluminando, não conseguia enxergar ele, e ele falou, porque ele interagia entre a terceira e a quarta dimensão, então entre a terceira e a quarta dimensão, ele ficava, meio desconecto, e ele usava um galhinho, ele segurava um galhinho, na frente dele, e eu perguntei, Biru, esse galho é diferente, porque ele é tipo metálica, isso é de onde? Ele falou assim, isso é da minha cidade, intraterrena, que chama Casalque, e eu falei assim, ah, então essa árvore serve para você se manter aqui, ele falou, sim, eu preciso de um elemental, que seria uma planta, para poder fazer um trabalho, de interação com vocês, e quando eu perguntei para ele, sobre esse elemental, ele quis também explicar que, se ele não tivesse com esse galhinho, a vibração dele, por ser muito mais acelerada do que a nossa, iria queimar o nosso corpo, porque estamos em uma vibração mais baixa do que a vibração dele, e para ele interagir, conversar com a gente, ele precisa de criar esse contato, essa mudança de vibração, e seria tipo um transformador essa planta, então ele chegou perto da gente, pediu para a gente colocar a mão na água, que era uma caixa d'água cheia de peixe, que tem ali embaixo, a gente colocou a mão dentro da água, eu perguntei assim, Bilu, por que você está pedindo para a gente colocar a mão dentro dessa água? Ele falou assim, estamos acalmando vocês, estamos estabilizando vocês, eu falei, estamos? Ele falou assim, é, eu e meus irmãos, eu tenho alguns dos meus irmãos que estão aqui, o Tato, o Tilo, e o Quaquá, que estão aqui perto, e aí eu perguntei para ele assim, Bilu, quantos irmãos você tem? Ele falou assim, Bilu tem mais de mil irmãos, eu falei assim, e seu pai e sua mãe? Eles estão aqui perto? E você, ah, minha mãe e meu pai estão lá em Casalque, e aí ele falou assim, Bilu, criança, Bilu, 4.100 anos, aí eu falei assim, então Bilu, você é criança, e você é Bilu, entra na vibração de criança, eu falei assim, Bilu, como que eu posso fazer, ter mais contato com vocês, poder interagir mais com vocês, com essa dificuldade toda que a gente vivencia, às vezes fica difícil, ele falou assim, você tem que entrar no estado de graça, eu falei assim, mas qual que é esse estado de graça? Ele falou assim, o estado de graça, é quando você entra na neutralidade, quando você consegue manter o seu padrão, numa alegria, num sentimento de amor, num sentimento de criança, de espírito de criança, que seria você vibrar naquela alegria da criança, e não se abalar com nada que pudesse puxar seu tapete, aí eu falei assim, nossa Bilu, isso às vezes é muito difícil, ele falou assim, é um treinamento, tem que treinar, a gente foi acostumado a ter só coisas negativas na mente da gente, a gente tem que purificar isso, ele falou também assim, que todos os pensamentos das pessoas à nossa volta, dentro do projeto, fora do projeto, eles conseguem captar, e eu perguntei, então você leu a mente de todo mundo? ele falou assim, leio só quando necessário, ou quando precisa, mas saia da vida de todos, aí ele falou coisas particulares do pessoal que estava junto, explicou coisas das pessoas, aí a gente falou assim, Bilu, você pode ativar a gente, ou soltar uma luz? aí ele falou, ah, Bilu, pode, pode, deu um pulo alto, bateu no chão com força, explodiu uma luz assim, muito incrível a luz, linda, 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 olha, a partir daquele contato com o Bilu, eu comecei a pensar mais nessa questão do estado de graça, tentar manter esse estado de amor, parar e pensar 20 vezes antes de falar bobagem, essa bobagem que eu falo no sentido de agredir alguém, ou ficar nervoso por bobagem, comecei a entender assim, essa relação entre o Bilu e os seres, que os seres e a gente, com relação assim ao quanto a gente pode aproveitar em um contato, quando a gente está cara a cara com eles, em termos de aprendizado, em vez de a gente perguntar coisas que não levam a nada, perguntar quais realmente possam fazer a sua vida crescer, esse estado de graça para mim foi uma das coisas que mais me elevou, porque eu comecei a parar, a pensar, a refletir, a respeitar o outro, a ver a opinião do outro, ver as minhas imperfeições, as questões minhas que estavam confusas e complexas, que a gente tem dentro do inconsciente da gente, então foi muito importante esse encontro com o Bilu, porque me abriu os olhos, e é interessante porque estava descampado o local, dava para ver ele perfeitamente, dava para perceber a vibração dele, e no final desse contato, o Bilu simplesmente abriu uma luz no chão, e entrou ali nessa luz, esse foi um dos contatos que eu tive com o Bilu, porque eu tive outros milhares de contatos com ele, e cada vez que ele apresenta para a gente, ele desperta um nível de consciência maior, um nível de percepção melhor, e eu acho que esse é o objetivo dele, ampliar a nossa consciência, fazer a gente entender a relação nossa com eles, de que é de irmão, de companheiro, de parceiros, e se a gente conseguir aprender e pegar as dicas deles, a gente vai falar muito. Meu nome é Larissa, e eu já vi e conversei com o Bilu várias vezes, e também com outras inteligências superiores, e atestei realmente as habilidades sobre-humanas que eles têm, bilocação, teletransporte, flutuar, de aumentar de tamanho, de se mover rapidamente sem fazer barulho, foi fantástico. Eu também abri o Bilu! Bom, meu nome é Fernando, eu sou empresário, estou no projeto há 12 anos, mais ou menos, a gente já teve várias conversas com o Bilu, e com outros seres também, mas uma das conversas que me marcou bastante, foi uma conversa que a gente estava na trilha, tinha em torno de 70 pessoas, mais ou menos, e durante as conversas que a gente tem, sempre uma pessoa ajuda a interpretar, porque é difícil de... às vezes o pessoal tem dificuldade de entender, as pessoas ficam mais distantes, e essa pessoa estava com dificuldade de entender também, e ele pegou a... essa pessoa está com dificuldade de entender também, e passou... e começou a gaguejar, a interpretar errado, aí o Bilu pediu o megafone, a gente não estava com o megafone na hora, tinha ficado nas marcas, e ele foi buscar. Uns três segundinhos ele saiu, voltou, e aí passou a orientação para a gente com o megafone, e isso foi diferente, foi legal, mostrou para a gente a tecnologia dele, a facilidade que ele tem de deslocar, de ir para um lugar, para outro, veio... passou muita informação, eles nos passam muitas coisas, tecnologias, nos passam orientações, como a gente deve seguir, alimentação, essas coisas são muito interessantes, eu não sei porquê, que quando a gente chega na mídia, a mídia acha ruim, e tem uma ideia errada, acha que um extraterrestre, sei lá, tem que ter antena, tem que... sei lá, tem que vir com rodinha, porquê que não pode ter uma imagem, sendo que o interessante deles é a parceria que a gente tem, é a tecnologia, a informação que eles têm a nos passar, a forma deles, não seria uma coisa muito relevante, vamos dizer assim, e sim o conteúdo da conversa, o conteúdo da informação que eles têm para nos passar. E é uma realidade que em breve, de acordo com eles, eles vão se apresentar para a população, então, eles nos pediram para fazer esse pequeno documentário, e passar para o máximo de gente possível, já temos na internet muito material, falando o seguinte, seres extraterrestres existem, eles não são monstros, não são aberrações, não são invasores, não tem pacto com o diabo, não tem nada disso, isso daí é fruto desses filmes de ficção científica que a gente vê, o que Hollywood está mostrando, está até interessante o fato de que ultimamente, inúmeros desses filmes de ficção científica, que envolvem extraterrestres, é sempre invadindo o planeta, escravizando, matando, e fazendo justamente para passar uma imagem negativa para vocês, isso não existe, isso não é verdade, e esse grupo de seres que fazem contato conosco, que nos pediram, passam essa informação para a população, nós não estamos aqui para nenhum tipo de, com nenhum tipo de intenção negativa, estamos aqui com a intenção de ajudar, se eles tivessem intenção negativa, não iam precisar de nada disso, com a tecnologia avançadíssima deles, a gente já seria um planeta escravo há muito tempo, então não é isso, isso aí qualquer pessoa consegue entender, entendeu? Porque o Biru nos falou, filmem paralelos com esses repórteres, porque eles vão manipular a verdade, filmem e acompanhem, para que as pessoas saibam como são as manipulações, Veio o grupo, primeiro da Record, o pessoal lá filmando o Biru, o Biru queria tocar na mão do repórter, a porta, e não, Biru, não se aproxima, não, mas o Biru quer se aproximar, não, 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 não se aproxime, o Biru quer sair no Campo Limpo, não, Biru, não saia, seria o maior furo de reportagem da história. Biru diz que quer dar um recado, Qual a sua mensagem para a Terra, Biru? Apenas que, você conhece mesmo. O contato foi de pouco mais de 10 minutos, a distância até vestida, não foi suficiente para imagens de melhor qualidade. Assista agora, a versão do Projeto Portal, sobre a conversação que foi filmada integralmente, pelas equipes da Record, e do Projeto Portal. Pois não? Pegou, Biru, totalmente. Só o rosto, Biru. Não. Pode ser 3 metros, Biru, por favor. Quando tiveram 2, sim, de luz. Ok. Você fica, por favor, Biru, eu quero... O Paulinho faz, por favor. O Bilu, o Luiz, o Luiz cansou, o Paulinho vai fazer. Biru, você fica 4 metros de distância, tá? Na nossa frente, por favor. 4. Preparando para tocar, Biru. Oi? Oi? A gente fica nessa posição, ou a gente vai para a estrada? Biru, eu não quero que você toque em mim, nem no Paulo, nem no Luiz, por favor. E eu quero que você fique a 4 metros de distância da gente, porque nós somos novos, a gente não tem experiência ainda nesse projeto, né? Você entende? É, na verdade, o trabalho com o pessoal da televisão, os repórteres, eles vinham sem nenhum conhecimento, sem nada, a única orientação que eles receberam, eles cumpriram, que era alimentos, frutas cítricas, comer maçã para desintoxicar o organismo para conseguir um campo de energia melhor. No mais, eles estavam interessados em fazer uma reportagem tradicional, fosse ela fraudulenta ou não, a matéria, eles queriam um furo de reportagem e participaram, do trabalho de preparação, foram 5 dias com o pessoal da Record, e nos últimos 2 dias foi o que começou a acontecer, no penúltimo e no último dia. E eles constataram por eles mesmos, eles vivenciaram esses 2 dias de experiência com o Bilu, mas eles amedrontaram-se, eles não aguentaram a energia, eles não souberam entender, mesmo que a gente explicasse para eles o procedimento, a gente acompanhou assim, passo a passo, mostrando para eles como é que era, que eles conseguiriam o sucesso deles, eles ouviam, mas não compreendiam. e aí já estavam até desentendendo-se entre eles, e na hora do fechamento de ouro que ele queria, ele poderia ganhar o prêmio dele, tranquilo, porque ele já era premiado mesmo. Ele, se fosse fraude, ele seria o grande desmascarador da fraude. Se fosse um extraterrestre, ele seria o primeiro jornalista no mundo a conseguir uma imagem ao vivo de um extraterrestre, a luz do dia, nas condições da câmera que focaliza a imagem diurna. E se fosse um demônio, como ele achou, ele também seria o grande furo de reportagem, porque ele seria o primeiro jornalista a fotografar, entrevistar, a filmar o demônio, praticamente a luz do dia também. Então ele, como jornalista investigativo, ele me decepcionou, parece que o assistente ali é que era o melhor preparado para fazer a matéria, mas enfim, ele vacilou, perdeu a oportunidade e foi reprovado no teste da poncha. Ou seja, no final ele ficou com medo do Bilu, não deixou o Bilu se aproximar, né? se no dia anterior já tinha amarelado lá na outra mata, no dia seguinte, na madrugada seguinte, ali ele deve ter amarronsado já, deve ter amarronsado as calças. Aí ele entendeu mal o que o Bilu falou, ele fez a suposta conjuração que ele achou que devia fazer e o Bilu, ele fez mentalmente, o Bilu respondeu para ele, Bilu está sendo testado. E ele interpretou, Bilu está prostrado. E aí achou, e depois o outro técnico que avaliou a situação ainda falou assim, que o Bilu estava cansado. Então houve ali um telefone sem fio por parte deles, um mal entendido, e eles acabaram embolando no meio de campo e depois, obviamente, manipular toda a matéria para emitir para a televisão. A reportagem da Record não permitiu a aproximação física do ser, nem que a conversação prosseguisse. Certamente, se isso ocorresse, não haveria como negar a presença de um extraterrestre, mesmo com as contradições de um perito que jamais esteve frente a frente com um amigo das estrelas. Aliás, neste caso, nem precisaria do perito. E a Record perdeu a oportunidade única de estar cara a cara com um extraterrestre. Como podemos observar, a manipulação tendenciosa da reportagem da Record não permitiu a elucidação da verdade. Se esse pessoal fosse comprometido com a verdade, esse pessoal da Record não estava comprometido com a verdade, e sim com a mentira e com a manipulação, perpetuar o sistema em que vivemos, de mentiras. Eles não queriam, porque foram convidados pelo Bilu. Você é um repórter, você quer mostrar a verdade? Claro, se o ser vira para você e fala eu quero tocar na sua mão, venha e toque, quero se aproximar de você, venha, quero sair no campo limpo, sai no campo limpo, no descampado, porque aí eles iam filmar perfeito, não iam ter dúvida da natureza extraterrestre dele. Eles não poderiam, eles jamais poderiam dizer isso. Ah não, isso daí é um anãozinho, ah isso daí é um homem disfarçado, ah isso é um homem fantasiado. Jamais, é impossível, não tem como, mas eles não quiseram. E na hora que mostraram o programa na Record, manipularam essa realidade. Eles editaram e fizeram de uma maneira para mostrar como se nosso grupo fosse um bando de malucos que estivessem colocando gente escondida no mapa, no mato fantasiado para dizer que isso é terrível. eles tiveram essa oportunidade. E aí vocês vão ver. Como é que eles fizeram isso? Não, não, não quero, não se aproxima, não quero tocar na sua mão. Estavam se borrando de medo, isso sim. Não queriam, viram que a realidade é forte. E quando viram que a realidade é forte, o canal de TV deles fez uma matéria ridícula. Mesma coisa com o seu Danilo Jantili, do CQC, que foi lá também filmar, presenciou inúmeras naves no céu. E depois veio falar, não, eu tinha que falar alguma coisa, eu tinha que concordar com eles, porque senão eles iam ficar chateados, não iam querer fazer a matéria. Mentira, mentira, mentira. Ele estava lá no mato, estava lá, o Bilu também, queria aparecer, queria se mostrar, e ele falou, não, Bilu, não, Bilu. E inclusive, uma das imagens mais impressionantes que existe sobre a interação de um extraterrestre com um grupo de seres humanos. Foi uma imagem, que vocês vão ver aí na frente também, de uma desmaterialização do Bilu. Bilu vem e desmaterializa. Na frente deles, mostrando a tecnologia deles. Não tem como você fazer um truque desse. Se as imagens já foram analisadas, analisadas e analisadas. Entendeu? Ninguém conseguiu descobrir. O caminho dela é sinuoso, não é? É sinuoso, é sinuoso. Tem um sinal ali, tem um óbvio, sim, está tortuoso, e tal, e tal. E ele uma hora piscou forte, outra hora desceu, a gente está guardando a luz dourada. A luz dourada é contato. A luz, se um óbvio ele emitir a luz vermelha, é porque ele está me observando. Exatamente. Se ele emitir a luz dourada, é contato. Mas aquele objeto ali, ele veio lá de trás, numa curva sinuosa. Voltou. Voltou. Agora está andando em linha reta. Ele muda de couro, olha lá. É vermelhado, azulado, e outro, apareceu outro aqui, cadê? Vimãe, a nave vimãe, cadê? As duas, as duas, as duas. É a luz na frente, a luz de trás. As duas, de frente e de trás. As duas mesmo. Duas. Danilo. Na verdade é uma nave só, com as duas extremidades. Você tem que falar a verdade. Cara, porque não são duas luzes diferentes? São duas luzes diferentes. E caminhão juntas, cara. Olha que ela vai meio, parece que meio na diagonal. Sim, ela vai na diagonal, só duas luzes. Ela está mudando, ela brinqueou um momento, para a gente fazer isso. Nossa, a nave não. A gente tem duas luzes, e o movimento que não é de avião, que não é de satélite, as duas luzes estão andando juntas, assim. Devagarinho. E agora está andando devagarinho. Ela surgiu no meio, do nada. Nossa, foi. Não, nada. A gente não está gravando, a nossa câmera do CQC não está gravando o céu, porque não dá para pegar. É muito escuro, não tem luz, mostra para eles, para eles verem que não dá. Não dá para pegar. Mas confie em mim, tudo que eu estou falando, eu estou vendo de verdade, que não tenho por que mentir. Pelo contrário, se fosse mentira, eu teria mais motivo para fazer piada. Então, começou um contato imediato do quarto grau. A gente está separado, por uma cerca aqui, e o Bilu está falando com a gente ali, no meio do mato, ou perto, ou longe, eu não sei, que a gente não consegue enxergar o E.T. O que eu sei é que ele disse, que ele está me dando sete chances para se revelar. Estou à disposição, Bilu. Oi? O Bilu sabe o meu nome mesmo. A primeira chance que eu perdi. Por quê? A primeira chance que eu perdi? O E.T. deu sete chances para a humanidade conhecê-lo. Uma chance já foi perdida com outra emissora que veio aqui e não soube aproveitar. E agora, ao que tudo indica, eu não sei, eu posso ser uma dessas sete chances ou não. Ele só está me usando para dar esse recado das sete chances. Eu estou à disposição. Bom, Bilu, o que eu queria era mostrar para o público do CQC que existe alguma coisa além do que todo mundo está acostumado a ver. Porque eu acho que esse tipo de coisa traz esperança para a gente. todo mundo está acostumado naquela vida. Acorda, vai trabalhar, volta para casa e dorme. Eu acho que se eles tiverem um sinal, por menor que seja, de que existe algo além disso no universo, eu acho que isso pode ser uma boa coisa para quem está assistindo a gente. Inclusive, buscar evoluir conforme você quer. Todas, eles querem registrar o Bilu. Bilu quer se apresentar principalmente a luz do dia, quando aquela profunda passar no teste da concha. Mas, o Bilu terá essa grande chance também. Perfeito, entendi. O Bilu está falando que vai se apresentar a luz do dia. O Bilu tem um teste da concha. Eu acho que, pelo que eu estou percebendo, esse negócio da concha é uma coisa que o Bilu está lançando, não para o CQC, porque ele já falou disso nos programas, mas para a humanidade. Ele está propondo um teste da concha e disse que quem passar no teste da concha vai poder conversar com o Bilu à luz do dia. Uma hora ele estava ali, outra hora estava do outro lado. Opa, está ali agora. Perdi o flash. Opa. 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 Bilu, aonde é rápido? Estou vendo, Bilu, você é rápido. Sim. Ô, Bilu. Sim. De qual planeta você vem? Constelação de Pegasus. Tem muitos lá. Constelação de Pegasus. É, a humanidade não tem ideia das coisas que acontecem lá. E, 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 e você gosta de brincar de esconde-esconde, né, Bilu? Não, Bilu, trabalha a percepção extraterrestrial das pessoas que lhe não gostam. Ah, você gosta de mim? Não. Isso é muito difícil para cada vez que os humanos. Pois fazem uma ideia e esta torrece com tentáculos absurdos, rios e malvados e nós não somos malvados. Acredito. Isso é um paradigma. Acredito. Camilo. Oi. Por que Bilu está trabalhando durante a noite? Não sei, por quê? Toda a humanidade foi condicionada a termínio do Spurum. Por isso, Bilu quer fazer a apresentação de Rãs do Guilha. O Spurum faz parte de apenas um treinamento para derrubar um voo que é isso. Entendi. Está registrado aqui, Bilu. Está registrado aqui. e aí está registrado aqui. BILU Pode levantar a cabeça um pouquinho O BILU está flutuando Olha o BILU flutuando Ele está flutuando Meu Deus do céu BILU, com tantos lugares no mundo para você visitar Por que você está aqui? Subiu BILU? Para o CQC, chegou muito mais tranquilo Mas com muito pouco tempo Você vê, houve três dias de preparação Só de preparação para o pessoal da Record E mais dois dias de efetivo contato com o BILU No CQC eles vieram para ficar um dia Eu falei, isso é impossível Eu fui assim para acompanhar Mas sabendo que era muito difícil a situação E aí, mesmo assim, eles deram o ar da graça E conseguiram conversar com o BILU Mas filmar o BILU Ele requer um campo de energia especial Um condicionamento especial Que eles não conseguiram E eles ficaram muito revoltados naquele dia Porque eles só tinham um dia Mas eles, durante o dia Eles, ao invés de ir embora Eles negociaram com a emissora E conseguiram mais um dia Para o tudo ou nada E nós deixamos eles bem cientes disso Que nós não nos responsabilizaríamos Pelo sucesso ou não Porque não estava a nosso critério Estava o critério do BILU, enfim E eles concordaram e fomos à luta Então, dessa vez, o BILU apareceu cedo para ele Conversou com eles Pôs para eles as condições Que ele estava dando na entrevista E ele concordou com tudo A maneira como ele exporia os extraterrestres As 49 raças para o mundo O BILU enfatizou que queria mostrar tudo para ele Fazer teletransporte E a maneira como o BILU enfatizou para ele Olha, eu quero que você mostre Observe que o BILU Ele é 10 vezes mais rápido no deslocamento Do que um ser humano normal Isso, para você instigar as pessoas A elas, instigar nelas A vontade delas desenvolver Essas habilidades que o BILU tem Então, ele flutuou Ele bilocou Ele se teletransportou Ele fez muitas, várias coisas Na presença do Danilo Do CQC E o Danilo ficou deslumbrado com a situação O Danilo foi bem mais tranquilo Que o pessoal da Record Porque ele estava numa outra mentalidade Ele já estava com outra proposta A Record foi lá com a intenção de detonar O CQC foi lá Ver o que ele podia aproveitar daquilo E no final também Ele vacilou Ele estava perturbado Porque ele não tinha imagem E aí o BILU concordou ainda a imagem E quando ele conseguiu a imagem Ele esqueceu do teste da concha Ele esqueceu Eu falei para ele Danilo, você não dirige Quem dirige você é o BILU Você dirige os seus amigos Aí o BILU falou Vocês têm que ficar os três juntos E seguir as coordenadas Para fazer o campo de energia certinho E quando o BILU chamou o Danilo E o câmera Para o ponto de energia Onde ele terminaria fazendo a imagem diurna O outro rapaz Ficou próximo da gente na base E esse rapaz queria pegar o áudio Porque ele estava com a outra câmera E aí ele foi se deslocando Do nosso grupo Quando ele estava uns 50 metros Da nossa direita O que já dá um distúrbio no campo de energia E o câmera que estava com o Danilo Lá no meio do mato E com o BILU E os outros que estavam lá A hora que o BILU começou a aparecer Que ele viu que ele conseguia Registrar algumas imagens Ele começou a sair do grupo Ele estava em três Começou a sair do grupo Para tentar fazer flagrantes E aí também deu distúrbio O que terminaria com o BILU Se mostrando a luz do dia Para a câmera do CQC Acabou ali mesmo O BILU falou Vocês têm que sair daqui agora A energia já dissipou Já era Já oscilou E imediatamente apareceu Lá onde estava o outro câmera Que tinha ficado lá atrás E ele disse Você corre lá para a base Porque os teus amigos estão perdidos no mato E aí ele veio correndo Passou o recado para a gente Falei Então acende a tua luz aí Que aí eles enxergam De lá E pronto Mas o Danilo do CQC Eu perguntei As imagens estão satisfatórias? Ele falou Está satisfatória Conseguimos a imagem Eu falei isso porque Para ver se ele se tocava Do teste da concha Ele não se lembrou mais da concha Ele só se lembrou De fazer a matéria dele E aí voltamos para a base E ele tomou banho E se mandou embora Então é isso aí Esse pessoal está aqui Principalmente para nos passar conhecimento Então vocês vão ver Inúmeros vídeos De interação Do ET Bilu Ele é um extraterrestre De 1,40m Baixinho É um homem É um pequeno homenzinho Anda com um reatorzinho Na mão Que é uma tecnologia Que ele utiliza para teletransportar Para ir de um lado para o outro Nos passa muitas informações E é extremamente interessante Vocês verem A imagem As imagens todas Como são E também o seguinte Os inúmeros depoimentos São centenas E centenas de pessoas Que já tiveram interação Já conversaram com ele Cara a cara Filmados e gravados Bilu O ET brasileiro Já apareceu com quatro faces diferentes Na TV brasileira E até mesmo estrangeira Minha expressão Uma mensagem a todos Apenas que Não sei conhecimento Sua maneira divertida de se expor Mexeu com a população Pipocando de todos os lados Paródias e caricaturas De sua imagem Até mesmo Insinuações De que seriam pessoas Fantasiadas Você sabe realmente Quem é o Bilu? A mídia teima Em esconder suas habilidades Você sabia que o Bilu Pode ficar em três lugares Ao mesmo tempo? Observe o relato Do cinegrafista da Record Sobre as aparições do Bilu Mas fulano Ao mesmo tempo Ele estava com vocês lá Ao mesmo tempo Ele estava aqui Com a comida E depois Em questão de frecha Em questão de dez Em dez segundos Ele estava aqui Não Você sabia que o Bilu Se teletransporta De um lugar para outro Em fração de segundos? Preste atenção Como ele brinca Com o cinegrafista Ao aparecer e desaparecer Em lugares diferentes Bilu, pode dar um flashzinho Para te informar melhor? Quero Mais um para localizar bem Você mudou um pouquinho, Bilu Agora sim, pô Mais um Pô, Bilu Você está brincando comigo, Bilu Agora eu te achei Uma hora ele estava ali Outra hora ele estava do outro lado Opa, está ali agora Perdi o flash Tô vendo, Bilu Você é rápido Você sabia que o Bilu Manipula portais interdimensionais? Se estes programas de televisão Escondem essa realidade O que não fazem com as notícias Do dia a dia? Com tudo isso Só podemos concluir Uma coisa SBB Record CQC Tem muito o que aprender Busque conhecimento A Bilu ficou muito denso E chegou bem perto dos quatro Oi, Bilu Oi, que lindo Caraca Você está muito perto, Bilu Claro que eu estou Eu vi até o músculo de novo, hein Super homem Caraca Que maravilha, Bilu Nossa, você Eu estou vendo Olha, Bilu Campeão, Bilu Você é humano Bilu bonitão Hum É Que maravilha, Bilu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nesta charada devemos pensar, buscar conhecimento e decifrar o que tudo isso representa A tocha, a percepção, a batalha, o rufar dos tambores, o caminho cheio de obstáculos Se a charada for esclarecida, o Bilu vai aparecer a luz do dia primeiramente para o Aridelto e depois para todos nós Então o intuito nosso é justamente para mostrar para vocês O que? Que existe um grupo, projeto portal, nossa associação, estamos aqui fazendo esse trabalho, essa pesquisa, temos esse pacto, essa parceria com essas 49 raças extraterrestres, parcerias físicas reais, onde os nossos contatos, as nossas conversações são filmadas, são gravadas, são presenciadas por dezenas de pessoas São reais, estão nos passando informações reais Isso daí é uma O que vem sempre vem sempre nos ridicularizando Vitória, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Santos, Bauru, Andradina, Natal no Rio Grande do Norte São pessoas do Brasil inteiro, de todos os níveis sociais Médicos, 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 juízes, policiais, professores, dentistas, médicos, todo tipo de gente, entendeu? Agricultores, pessoas humildes, pessoas ricas, pessoas médias, tem de tudo É uma pequena representação da nossa sociedade Eu só quero que vocês escutem e saibam que existe esse grupo, esse grupo tem essa parceria com esses seres Porque quando isso vier à tona, não tenham medo, não se assustem, não fiquem, ah meu Deus, muita gente vai vir falando É, quem são esses extraterrestres? Que intenções eles têm? Será que ele está com Deus? É com o diabo? Vai vir de tudo Várias lideranças vão começar a levantar dúvidas Vão querer mexer com o medo de vocês Vão querer sinta o medo em vocês Não tenham medo Não tenham Porque esse pessoal está aqui para nos ajudar Se tivessem interesses negativos, nós já seríamos escravos há muito tempo Porque a tecnologia deles é infinitamente superior do que a nossa Só isso Mantenham a calma, a tranquilidade Estamos vivendo em períodos de grandes mudanças O nosso mundo vai mudar de uma maneira que vocês nem imaginem Mas no final a coisa vai ser muito melhor para todos nós E essa realidade vai ser uma realidade concreta Que vocês vão ver na televisão diariamente em breve A nossa mensagem, a mensagem que esses seres querem dar através de nós Que eles estão pedindo para que a gente fale para o pessoal justamente isso Não tenham medo Confiem, porque esse pessoal está aqui para nos ajudar Muito obrigado e aproveito